E ontem na escolha do Bola de Ouro, o Vinícius Júnior foi eleito o sexto maior jogador do Bola de Ouro. Eu acho que está em uma posição ok para mim agora. Eu acho que também está, ou seja, elimina aquela nossa discussão, elimina não, mas coloca um ponto bem importante naquela nossa discussão de quem é o melhor jogador brasileiro em atividade. Mas eu vou dizer que ano que vem, Carlos, ele está em sexto, foi sexto agora? Na de 24 ele vai estar nos três ali. Eu acho que não. Os três estão muito bem definidos ali. Ali tem o Haaland, Bellingham, Mbappé, esses três. O Bellingham tomou o protagonismo de um Real Madrid ano que vem na Copa da Europa com o Vinícius Júnior sendo o cara. O Bellingham tomou o protagonismo do Vini no Real. Hoje o Bellingham é o cara do Real Madrid. O protagonista do Real Madrid hoje se chama Júlio Bellingham. Aliás, Carlos Antelotti falou sobre isso depois da vitória contra o Barcelona. O Bellingham hoje é o melhor jogador do mundo. Ganha com dois gols do Bellingham. Isso não quer dizer que o Mestre não tem mais. E aí o Carlos Antelotti, que o Tchere fala, entre outras coisas, que é preciso que os seus atacantes também façam gols. Hoje o protagonismo do Real Madrid é do Bellingham. E vou dizer um negócio que é muito ruim para a minha opinião. O Bellingham, no conjunto, é melhor que o Vini. O Bellingham é o meia... Ele é muito, muito, muito... Ele é o melhor jogador do mundo, cara. Ele é o melhor jogador do mundo. Ele é o meia que jogaria em outros tempos para a gente se apaixonar. Como diriam os antigos, é um Cruyff. Não, cara, é assim. Mas ele tem potencial... Se pronuncia Cruyff. Ele tem potencial para ser gênio, tá? Gênio. Se eu divido... Ele tem 20 anos. Eu divido futebol assim, o Pelé, acima dos outros. Aí uma lista com alguns gênios, algumas dezenas, talvez, de gênios. Maradona e Mestre estão nelas? Maradona, Mestre, Cruyff. Não, mais de uma dezena de gênios, com certeza. Não sei. Cara, Ronaldo, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Platt. Esses caras são gênios. Não sei se chega a gente. Aí atrás deles tem os craques ou os super craques. E para mim o Bellingham tem potencial para daqui a uns 5, 6, 7, talvez 10 anos estar nesse patamar de gênios. Eu não sei se chega a 20 gênios na história do futebol. Mas passa de 10. Passa de 10. Tu fala de Puskas, tu fala de Di Stefano, tu fala de Zidane, tu fala de Messi, tu fala de Beckenbauer, tu fala de, cara, Ronaldo, Romário, Garrin, é, quer, é, quer um robô. Cristiano Ronaldo, uns 15. É um robôzinho. É que o tempo passou, né? A gente está em 2023. Mas eu vou ter uma pergunta aqui. Hoje o protagonista, viu, Magno, é o Bellingham. Isso. O Bellingham é o grande jogador do futebol hoje. O que ele vem fazendo é uma coisa que há muito tempo a gente não via de se encantar. Porque quando a gente vê o Haaland, o Haaland não produz encantamento. O Haaland produz espanto. Mas como é que um animal desses, com todo respeito, como é que um animal desses existe no futebol? Como é que um troglodita desse? Mas, cara, o Haaland é um animal, cara. O Haaland é 23, 22, 23? Ele tem com essa idade, ele é com essa idade que o Cristiano Ronaldo era com 30. Um animal. Ainda mais forte fisicamente. Cara, tu te causa assombro, tu não te causa encanto. O Mbappé te causa mais encanto pela habilidade que ele tem. Mas é uma habilidade mais compreensível, se é que vocês me entendam. É uma habilidade que a gente sabe o que é muito física, mas previsível, tá? O Bellingham é um... Opa, surge uma coisa diferente, porque ele não é um atacante, ele não é cavalo, ele não é animal, ele não é um cara... Não é baixo. Ele é elegante e inteligente. Elegante e inteligente. Aí é o que eu queria falar. Ele é o Zidane. Eu falei de gosto. Isso. Eu falei de gosto. É o Zidane com mais físico. Aí que eu queria chegar, eu falei de gosto. Para o meu gosto, o Bellingham hoje me encanta, é o meu gosto de jogador. É o mais encantador. Isso não quer dizer que ele é maior do que outros caras, mas para mim é um cara que me encanta. A maneira como ele gira para os dois lados, como ele invade a área num final de classe contra o Barcelona, como ele faz gols, como ele tem passe, como ele é alto, mas ao menos tempo com uma certa agilidade. Longe e linha. É muito interessante ver ele jogar. Muito, muito. Joga muito. Joga muito mesmo. O Suárez para vocês foi gênio ou foi craque? Craque. 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 Romário, Ronaldo, gênios da grande área. Gênios. E os dois, eles tiveram uma adaptação ao longo da carreira com as suas respectivas limitações. Porque são demais, né? O Ronaldo, peso, e o Romário, altura. O Ronaldo Gaúcho craque, então. Para mim, não foi gênio. Aí entra um pouco da longevidade, mas no período parceiro, ele era gênio. Então, eu estou fazendo a lista aqui. Era um monstro com a bola. Ali, ele era gênio. Eu acho que o Ronaldinho teve três temporadas na carreira como super craque. Eu tenho uma dúvida aqui. Qual o primeiro que está aí? Vamos lá, brasileiros aqui. Depois a gente coloca tudo aqui, mas brasileiros. Dúvida. O maior, esse, o indiscutível, ele, Ronaldo, Romário. Mas, peraí, só para eu entender, que lista a gente está fazendo assim? Os... Gênios. Gênios. Brasileiros só. Não, todos. Gênios. Eu estou pegando aqui, lembrando, tentando fazer aqui a lista, eu já cheguei em 13. Gênios que são abaixo do Pelé. Sim. Pelé, Pelé. Abaixo do Pelé vêm os gênios, tá. 11 até agora aqui. Ó, mas brasileiros. E aí vai entrar, entra a minha dúvida. Tá. É Pelé, Ronaldo, Garrincha, Romário e... Ronaldinho. Aí é que está. Didi ou Ronaldinho? Não bota nem um deles como gênio. O Didi é craque. Craque. Não bota nem um deles como gênio. Newton Santos, craque, Zizinho. Dizem do Zizinho, mas é muito difícil, porque o parâmetro era diferente, né? Dizem que era gênio. O Cabral achava o Zizinho o segundo maior da história do Brasil, só atrás do Pelé. Mas vai, põe em tempos modernos aí, é difícil ter parâmetro em relação ao Zizinho. Para mim, alguns gênios, cara. Bom, então aqui, ó. Mas o Ronaldinho, acho que tinha que estar. O que eu coloquei então aqui. Messi, Maradona, Ronaldo, Cruyff, Beckenbauer, Zidane, Garrincha, Di Stéfano, Puskas, Cristiano, Ronaldo, Romário. Bob Shalton. Não é gênio. Não é gênio. Ah, eu acho. Cara, eu não coloco nenhum jogador inglês como gênio da bola. Platini, Platini. Zidane, tu botou? Zidane, sim. Pô, Platini tem que botar. Claro, Zidane, pra mim, é o terceiro maior. Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff. Platini, vamos botar Platini. Botou, botou. Aqui, ó. Messi, Maradona, Ronaldo, Cruyff, Beckenbauer, Zidane, Garrincha, Di Stéfano, Puskas, Cristiano, Romário e Platini até agora. Cara, é bem discutível, tá? É, né? Bem discutível, tá? E o Zébio vai além de aí. E o Zébio vai além de aí. O Ronaldinho... São cinco aqui. Não sei esse gênio. É, é um prato. O que o Ronaldinho joga no Brasil em 1999, 2000. Pouca gente lembra. A partir de 2001 na França até 2006. 2006. Vamos colocar 2006. Até 2006. Até começar a Copa de 2006. De 1999 até 2006... A estreia dele pelo Barcelona é absurda. O Ronaldinho é genial. É, ele é... O Ronaldinho é genial, cara. De 1999 até 2006, o Ronaldinho é genial. Aí entra o que a gente fala da longevidade dos craques brasileiros. Gerenciar a carreira. Isso. Saber onde investir, como parar, no que não se envolver com as pessoas que não... Mesmo que ele perca a genialidade depois de 2006, ele segue craque. Mas, credo. Cara, eu acho que ele foi um super craque nesses anos. Não em todos, mas nesses anos. Mas ele tem alguns momentos na carreira em que ele beirou, e isso é triste, pela longevidade, tá? Um jogador comum. Aqui tem... No Fluminense, ele foi jogador comum. Brasileiros... Tem franceses, holandês, húngaro, português... O Gustavo pergunta o Van Basten como holandês. Craque. O Ronaldinho Gaúcho... Aprendeado, né? Olha aqui, ó. Já tá lido. O Ronaldinho Gaúcho, eu pra mim... Não tem italiano. Ele inventou alguns dribles... E o Zico? Craque. Ah, tem o Zico, que é craque. O Ronaldinho Gaúcho, viu? O Dr. Marcos aqui, o Zico, pô. Craque, craque. Eu pra mim, o Ronaldinho Gaúcho, ele inventou alguns dribles que até hoje ninguém consegue. É, por aí. Se eu falar de posição, não tem como tu comparar um goleiro com um atacante, mas o Buffon foi um craque. Foi. Abaixo do craque, qual é a categoria? Mais ou menos. A minha categoria, eu não tô obrigando ninguém a concordar comigo, a minha categoria é o Pelé acima de qualquer outro, e o Pelé pode superar do dia, até hoje não foi. Abaixo do Pelé, os gênios, que são esses que a gente tá levantando. Abaixo dos gênios, os super craques, os craques, os consormentes. Tá, só que assim, dessa lista, dessa lista aí, eu tiro o Maradona dessa prateleira e boto ele um pouquinho acima. Não, mas o Messi, eu acho que posso tomar. Eu acho que o Messi acima do Maradona. Com certeza passou. Só faltava a Copa, cara. Eu acho que o Messi é o segundo. O Messi é absurdo, cara. O Messi é absurdo. O Messi só não... Era por causa de que não tinha Copa. Tá, então nesse caso... Então, desculpa. Então, nesse caso, eu faço duas prateleiras separadas. A primeira do Pelé, sozinho. A segunda do Messi e do Maradona. E aí, depois dele, você começa a fazer uma outra que vai aumentando. É uma pirâmide que vai aumentando. O Cruyff seria o quarto. Cara, eu acho o Cruyff assim, ó... Genial. Genial, assim, ó... Não ganhou a Copa do Mundo. Isso pesa contra ele. Embora o Messi, até o ano passado, também não tinha ganho. O Gerson... O Cruyff é importantíssimo pro futebol. O Gerson, aquele do cigarro que jogava na seleção... Ele simplesmente acha que o Garrincha foi maior que o Pelé. O Garrincha foi gigantesco também. Eu não lembro... O Garrincha é outro que também, às vezes, preferia a noite do que... É, esse também. Às vezes. A vida fora de campo do Garrincha não é exemplo pra ninguém. O Garrincha foi o cara que o... Eu acho que o Garrincha, o Maradona e o Ronaldinho, eles têm uma categoria própria. Que é a categoria do artista. Eles não eram tão competitivos, mas o que eles faziam com a bola, com o manejo da bola... Aquilo que eles tinham com... Ninguém fez. Extensão do corpo. Extensão do corpo. Tá, então... O Garrincha, o Maradona e o Ronaldinho... Posso fazer justiça. Eram os caras que tinham a bola como... Como, sei lá, malabares. Como uma... Extensão do corpo, realmente. Ninguém fez aquilo que eles fizeram com a bola. É como um super instrumentista, alguém assim, entendeu? É isso. Botou aquilo ali no corpo dele. Isso. E é uma categoria que não pode ser ensinada. Tipo, não é o que pode ser ensinado ou lapidado. Isso vem com... Vem. A gente fala assim... Vem com...